Antigamente era o marketing tradicional, fazia o marketing para uma cadeia de lojas, era muito marketing in-store, com campanhas offline, nos meios tradicionais, mas rapidamente percebi que precisava de me inteirar sobre as ferramentas que haviam disponíveis online e comecei a pesquisar sobre cursos de digital e foi aí que encontrei a FLEG. Procurei muito online, tentei comparar cursos, mas na altura não tinha nenhuma referência, até que um amigo que está na área me recomendou a FLEG. E então decidi experimentar, fui ao vosso site, fui ver os cursos, falei convosco, foi uma entrevista, gostei muito, gostei muito do espaço e decidi avançar, investir. Neste momento, após sair da FLEG, concedi-me a oportunidade de entrar numa agência que é focada em digital e performance, que me permitiu meter as mãos na massa e pôr em prática tudo o que tinha aprendido no curso. Neste momento, a minha função, trabalhamos clientes na ativação digital a nível 360, portanto, desde a parte estratégica, planeamento, à implementação das campanhas e da estratégia, à monitorização, otimização. De fato, acompanho o percurso todo do cliente e foi muito com base em todos os módulos do curso, porque acompanho um bocadinho todas as áreas do digital e isso foi fundamental. Hoje em dia, estou completamente à vontade para acompanhar um cliente, desde o planeamento estratégico à implementação e monitorização das campanhas. Eu adoro o que faço. Aliás, sempre trabalhei em marketing e marketing sempre foi, acho que desde a altura que tirei o curso, o curso foi fundamental para me abrir os horizontes para esta área do digital e hoje em dia não me vejo a fazer outra coisa. Valeu a pena, não só pela oportunidade que me deu, mas pelas pessoas que conheci, os formadores, a escola. Gostei mesmo, foi uma experiência que vou recordar para sempre. Gostei mesmo, foi uma experiência que me deu,